Olá a todos do canal Fofoca do Dia, para você que é novo, seja bem-vindo! ...da atenção, mas de forma muito resumida, não vou perder muito tempo, porque entendo que a gente tem que discutir com quem entende as coisas. Não guardar, deixa-me só sair daqui para diminuir aqui as coisas. Nós estamos em contagem regressiva para as eleições, e portanto uma série de coisas aconteceram esta semana. Primeiro, Marco Lino Moco, que fez campanha para a Adalberta Costa Júnior. Doug Murras foi para um espetáculo em Luanda, convidado por Riquinho. Eduardo Paim jurou votar, fez campanha por MPLA. E há a NET, que faz duas acusações. Primeiro, diz que o Vítor é amante de não sei de quem. Não sabia que fosse amante de não sei de quem. Não sou. Segundo, e para mim o mais grave, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito da NET, dessa jovem NET, adoro. Gosto de vê-la nos vídeos, aprendo muito com ela, tem uma sabedoria muito boa. A NET tem uma garra. Tomara muitas jovens mulheres terem uma garra com a NET, uma sabedoria muito forte. Gosto da NET, gosto da NET. Eu falei com a NET há dias, foi na terça-feira que eu liguei para ela, nem tinha visto o vídeo que ela fez. E eu disse-lhe o seguinte, continua, continua, NET, a fazer o trabalho que fazes, porque julgo ser importante, que desperta mentes. É um trabalho muito bonito do meu ponto de vista. Infelizmente, as pessoas, algumas pessoas, condenam a NET pela forma, ao invés de olharem para o conteúdo. Eu separo exatamente uma coisa da outra. E quando separo uma coisa da outra, vejo a grandiosidade de uma jovem mulher. Não sei que idade tem a NET, deve ser jovem, deve ter menos de 30 anos. E eu gosto disso. Bom, a NET faz os comentários nas redes sociais, em função do seu nível de conhecimento, em função da sua educação, dos seus valores, e nós temos que respeitar isso. Parabéns pelo trabalho, NET. Só gostava, efetivamente, no tudo o que disseste, de dizer uma coisa importante. A NET conotou-me como alguém que consome farinha com açúcar. Se bem entendi, e se bem entendo o que ela muitas vezes diz sobre muitas pessoas, farinha com açúcar é o mesmo que dizer que as pessoas ou a pessoa com que consome cocaína. A acusação é grave. Mas eu não vou falar muito mais sobre isso. Eu nasci em Malanjo, e até onde eu sei, uma das drogas mais fortes que conhecemos em Angola, saí de Malanjo, de Cacuzo. E eu, graças a Deus, nunca provei. Nunca provei. E, portanto, a afirmação que fazes publicamente, eu respeito. Eu respeito. Porque quem efetivamente me conhece, sabe das coisas, e é a vida. Mas nós estamos expostos. Quem está exposto tem que pagar esse preço de se dizerem coisas que não são verdade ou se dizerem verdades de uma forma errada. Mas é a vida. E eu tenho que ter essa consciência. Portanto, apenas isso, minha querida. Podes continuar a criticar o Vítor Gomentos. Podes criticar o Vítor Gomentos. Podes continuar a fazer o trabalho que fazes. Deves continuar a fazer o trabalho que fazes. É importante. Só acho que deves fazer uma coisa. Nós temos de ter argumentos para rebatermos um facto. Porque quando uma pessoa pega num dado pessoal verdadeiro ou falso para justificar um facto diz-se que é o ataque baixo é o trunfo dos fracos. Um abraço bem forte para ti. Beijo para os teus filhos, para as tuas filhas, para o teu esposo. Anete, Angola precisa muito de ti. Angola precisa muito de ti. E fazes bem o que tens feito. Eu gosto muito de ti. Agradeço por todas as palavras bonitas que nas lives já endereçaste o Vítor Gomentos. Mas também agradeço pela crítica que me fizeste. A gente anda sempre de cabeça erguida porque conhecemos conhecemos o caminho por onde a gente põe os pés. E aí